E aí ó, deu boa, vamos entrar para carregar aqui, aqui na, sei lá, que não sei o nome daqui. Aqui é perto da Avenida dos Estados, ali, onde vai para o drive. Vou carregar uma chapa, eu acho que é uma, só um chapão, sei lá, tem que ver aí. E aí, acho que já vou me botar, que daí eu coloquei um negocinho lá, aí depois tem que botar mais para o lado, ó. Coloquei aquele bagulho ali, tomara que não atrapalhe. Vou colocar, dar uma coisa nessa sala, né, eu vou dar um talento no carro no final de semana, sábado, se tudo der certo. Olha, as rodas, será o chassi de cabina? Vamos encostar lá, hein. Quem vai carregar e sair correndo é nóis, eu disse, doidinho. Manhã é sexta-feira, hein. Vamos só por dali. Aí, vizinha, mais tarde, ó, né. Chama nos guripa aí. Ai, buraqueira. Meu Deus. Liberou para nós acelerar, né. Estava aqui na... Estava esperando liberar o horário da marginal. Para sair, né, porque daí eu carreguei, fiquei carregado, era quatro horas. Daí a Emily perguntou, mandou esperar um pouquinho para ver se achava um complemento para botar junto. Daí a marginal só vai passar até às cinco. Daí depois, às cinco só as nove. Daí, dormi até umas sete horas, né. Acordei com o meu negócio, agora vamos acelerar. Descarregar amanhã em Curitiba, hein. Comecei, ó, deixamos carregar. Tomara que deixe, ó. E dá um grau no carro. Dá um talento, velho, nele. Será chassi, gabina, bastana, pulir as rodas. Vamos ver se tem muito talento, velho, nele. Paguala. Agora vamos para a tranqueira da marginal. É, e se for aqui, velho, coisa nada. Ai, ai, ai. Eu já comi um lanche ali, daí não vou parar para jantar. Vou dar uma paradinha no meio-oito só de... Vou no centro, velho. Vou dar uma linha no corote. Vou pegar uma coca, uma água e tal. E brau, né, brau, brau. Bora, dale. Bora, dale, moço, que eu quero viajar, já vem. Oh, meu velho, eu só quero viajar. Cita a dúvida. Eu já dei uma paradinha aqui no meio-oito para encher o colate de água. O colate, velho, estava seco. Sem água, nem para escovar os dentes. Vamos lá, as últimas. Vamos entrar, filho. Arguei, né, mexeu. Arguei, né, batim. Solta o leque. Não é mais nem onde eu botei a tampa do corote. Estou meio esquecido, olha. Só perdeu. Ai, 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 vinte, frio, moço. Boa, doi. Não é mais fácil de espetar, né? Não é entender, né? Oh, que choque. Choo, que choque. Minha velha está corgelando. Glendo. Agora vamos dar o que está sendo certo. Só acelerar. Ai, pisca todo, doidinho. Rapaziada, temos que chegar na Arpina aqui. Ai, passei um dinossauro aqui agora. Você está doido, estou com a madrana nas costelas de ar. É só por Deus. Deixa eu ir para a câmera aqui. Não mudou nada. Não é parabéns para você. Aí, ó, pesinha 93 lá no balu, ó. Será que é topo o balu, né? Deixa eu ver se eu consigo passar ele. Ai, estava escorado aqui na porta do caminhão. Aqui está para dormir. Cantando uma insofrença aqui que, ó, é só por Deus. Mesmo a pesinha. A gente tem pressão, né? A top-line, né? Acabei com a patada dele, beleza? Xame. Não foi mais, moço. Ai, minha, ai. Você está doido. Não faz vontade não. Caramba, vou conseguir passar a grana. Só pode ficar vazio, né? Para estar deixando eu passar. Aí, ó. Isso é top, né? Nossa, top-line ainda. Já começando a descarregar o carro. Madrugada, aí. Menos 3 graus. Vamos aí, tá, viu? Acho que está doido. Tchau. 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 Acertadão. Estou aqui saindo da fazenda Rio Grande, em busca do Araucá e fazer o carregamento, carregar o Anaclota, não sei se eu vou carregar para São Paulo ou para Maricar. Marcos, eu vou ir para Maricar. O Anaclota vai bater. Por favor de batidas. E aí... Estava dormindo no som não. Descarreguei ele aqui na fazenda Rio Grande, mandei conversar para o Marcos, ele não viu. Estava com som. Deitei ali, tirei o caminhão fora da empresa, deitei e dormi antes, mas eu dormi. Bem friozinho assim na pina fecha lá, né? Quem dormiu tá aqui? Eu me acordei agora, pouco é meio de ponto já. A gente não é 500 do dia ação dele. Estamos indo. Entrei lá carregar agora. Carregar na crota. Carregar na crota. Depois de ir para casa. Chega meio cedo hoje. Hoje eu vou lavar o caminhão para deixar tudo alinhadinho para amanhã. Amanhã é só inserar e coisar ali. Chega para lavar amanhã, inserar amanhã é recuado. Se não ver eu lavo amanhã, inserar também. Chega mais de boa. Se eu lavar e inserar mesmo de erro aí. E vamos escutar agora. Passar num poço para pegar uma marmita aí. E comer? Comer nada. E se jogar.